A partir de hoje, usuários do transporte público da região de Porto Seco, Pirajá, Brasil Gás e Adjazências podem usar uma nova linha que vai atender passageiros que precisam se deslocar entre as estações de Águas Claras e Pirajá. Entenda tudo como funciona com a Lorena Dias. Vamos ver. Essa é a nova linha 1720, que sai daqui da estação Águas Claras em direção à estação Pirajá. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, essa foi uma demanda da população, principalmente que precisava acessar o ônibus ali na região da BR-324. Esse é um terminal novo, né? Esse aqui é o terminal de Águas Claras e muitos passageiros estavam ainda apresentando as suas demandas. Essa nova linha começou a circular nessa segunda-feira e tem justamente o objetivo de ligar esses dois terminais. Segundo informações da própria Secretaria de Mobilidade, são dois ônibus que ficam fazendo esse trajeto com um tempo de espera em torno de 15 minutos. No meio da manhã o fluxo é assim, mais tranquilo, mas a informação que a gente apurou é que pela manhã, bem cedo, até às 7 horas da manhã, a demanda é grande de passageiros em busca desse percurso. A linha vai realizar 43 viagens em dias úteis, tendo esse intervalo médio aí de 15 minutos nos horários de pico. Aqui na estação Águas Claras, o ponto de embarque é esse aqui, ó, que Raimundo Carvalho está mostrando. É a plataforma F, o ponto 27. Já na estação Pirajá, o local de acesso aos coletivos da linha será na plataforma B, ponto 18. É importante, né, facilitar aí a rotina de quem precisa fazer essa ligação entre o terminal de Águas Claras e o terminal de Pirajá. Gente que não tem integração com o metrô, ficou muito difícil. Antes, como é que o senhor fazia? Eu pegava Cajazeira Ribeira. É um percurso muito longo. Depois da inauguração da estação Águas Claras, a gente percebeu que essa região, entre Águas Claras e estação Pirajá, ela precisava de um atendimento novo, justamente para dar essa microacessibilidade àquela região da BR-304. Então, foi criada essa linha, inicialmente a gente criou uma linha piloto de avaliação, viu que essa linha tinha demanda, tinha ali um desejo forte dessa região, e nós, a partir de hoje, criamos essa linha 17-20, que vai dar esse atendimento saindo de Águas Claras e estação de Pirajá.